Juliette já se encontra em São Paulo, disposta para trabalhar, mostrou seu cardápio do café da manhã, bem reforçado, falou inclusive sobre o seu estado de saúde, já estou bem, graças a Deus, declarou ela, que mais tarde também filmou o estúdio de gravação, se prepare que vem novidades por aí, fique de olho. E é isso gente, espero que goste do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, um grande abraço e bora conferir o vídeo. Bom dia, 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 bom dia. Obrigado meu Deus pai, pelo dia de hoje, tomar um cafezinho que hoje tem estúdio. Estou bem animada, viu, meti o dedo nesse olho aqui, com a vermelha, mas vamos embora. E o menu de hoje é uma tapioquinha de ovo com queijo, tapioca e bacon. Já estou bem, graças a Deus. Hoje tem mais de estúdio. Gente, acho que esse potinho está muito afim não. Hoje é geleia de merda. Acho que vem, não é Helena. Helena, mulher. Vou poder atacar hoje, vocês me segurem. Vou gravar até o TikTok, vou arrumar tudo o que eu falo, né, baixo coisa. Baixo a entrega, quando falo do rum, ou é lenda? Espero que seja lenda. Gravar um negócio lá, engraçadinho. Aproveitar meu bom humor matinal. E aí Aproveitar meu bom humor matinal. E aí 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 O que é isso?